Música Olá viva, cá estão as notícias em destaque na Norte Litoral TV. No fim de semana fica a vitória de Salvador Sobral no Eurofestival da Canção, um feito nunca antes alcançado em mais de 50 anos de participação. A Canção Portuguesa nunca largou o primeiro lugar desde a primeira votação, facto único na história da Eurovisão. Se um dia alguém perguntar por mim... Rui Nova foi o único palveiro candidato à Eurovisão quando esteve no Festival da Canção e considera esta vitória histórica para Portugal e para a música portuguesa. Na realidade este é um resultado histórico para Portugal, muita gente que está ligada ao Festival da Eurovisão, eu recordo-me que acompanho os festivais da Eurovisão desde os meus 8, 9, 10 anos consecutivamente e aqueles que são os admiradores dos festivais, há muito tempo que esperavam que um dia isto pudesse acontecer, por várias vezes que esteve quase a acontecer, nos bastidores se falava muito que poderia acontecer, mas depois também havia aquela velha hipótese de que a RTP não teria condições para organizar um Festival no ano seguinte e portanto também não lhe dava muito jeito ganhar o Festival. Desta vez parece que as coisas mudaram mesmo, até porque a canção é completamente diferente, é uma canção que desde o início não foi muito compreendida, eu próprio critiquei e critico de certa forma também o facto de os compositores serem escolhidos, repara que eu só vou ao Festival da Canção no ano em que os compositores são abertos a nível nacional, qualquer pessoa podia enviar uma canção e eu tive essa sorte, enviei-a como compositor, mas a RTP voltou ao velho sistema de convidar 6, 7 compositores para fazerem canções para o Festival. Penso que esse não é o caminho mais correto, porque esses 6 ou 7 compositores podem concorrer na mesma se abrirmos o leque a toda a gente que está em Portugal, porque quantos salvadores e quantas Luísas Sobrais não estão por aí escondidas que não têm oportunidade de aparecer e podem aparecer assim, é essa a crítica que eu faço. Quanto à canção, ela vence, já toda a gente disse isto por ser simples, mas uma complexidade imensa nesta simplicidade, parece um paradoxo, mas não é? E depois aquele ar tímido, fugivio na interpretação do próprio Salvador, faz com que Portugal apareça agora finalmente, mais de 50 anos depois, como vencedor do Festival da Eurovisão. Muito importante para a música portuguesa, muito importante para os compositores portugueses, para os cantores portugueses e vamos chegar à espera agora que Portugal organize um grande Festival da Eurovisão. Dá-nos parabéns porque o Salvador ganhou também como intérprete, a Luísa Sobral como compositora, Portugal ganhou pela canção, mas também batemos o recorde dos votos até hoje no Festival da Eurovisão e por outro lado foi a primeira vez que um país, desde o primeiro voto até fechar, digamos assim, a votação, esteve sempre em primeiro lugar. Portanto, parabéns a Portugal e esperemos é que tenha sido um grande passo para que pudéssemos também assim incentivar a música portuguesa. As cerimónias nacionais do Dia da Marinha estão a ser assinaladas em conjunto pela Póvoa de Varzim e Vila de Conte. Durante o fim de semana, o Largo do Passeio Alegre encheu-se de gente curiosa para ver a exposição de veículos e armas usadas pela Marinha Portuguesa. Até ao dia 21 de maio vão ter lugar exposições, batismos de navegação, atividades desportivas, concertos, visita a navios e outras iniciativas. A Orquestra da Banda da Armada tem dois concertos agendados, quinta-feira dia 18 no Auditório da Lota na Póvoa de Varzim e no dia seguinte junto à Anel Quinhentista em Vila do Conte. Na Póvoa de Varzim aconteceu mais uma edição da Praça dos Pintores. No passado sábado dia 13, no Diana Bar, houve mais uma edição desta iniciativa organizada pela Associação de Amizade Póvoa de Varzim, Cidades Minadas. Desta vez o tema foi o turismo europeu diverso e sustentável com os povos. Ainda nos recordamos quando começámos em 1995 com aquela espontaneidade e com aquela liberdade que caracterizou a primeira Praça dos Pintores que aconteceu precisamente aqui no Largo do Passeio Alegre, ali fora, ali junto a onde havia o restaurante São José e portanto fizemos ali a primeira Praça dos Pintores. Entretanto passámos por vários outros sítios, Largo da Vidalves e finalmente aqui o Diana Bar porque reúne um conjunto de condições para albergar, até em termos de temperatura, que ajuda ao desenvolvimento da prática artística da pintura com os nossos participantes. Pelo desporto, Póvoa de Varzim e Vila de Conde saíram à rua para festejar o Tetra do Benfica no campeonato da Primeira Liga. As ruas e as redes sociais encheram-se de fotografias e vídeos que mostraram a festa dos benfiquistas nas duas cidades. Ainda no campeonato da Primeira Liga, o Rio Ave empatou em Chaves a duas bolas e disse definitivamente adeus à Liga Europa. Guedes e Tarantini marcaram os golos do Rio Ave numa partida em que os flavienses estiveram por duas vezes a vencer. Rio Ave ocupou sétimo lugar da tabela, mas apenas com uma jornada pela frente. No campeonato da Segunda Liga, o Varzim perdeu em Fafo por 2 a 1 e nem o golo de Rui Costa foi suficiente para evitar a derrota dos Palvares. O Varzim viu o adversário chegar primeiro ao golo, ainda no primeiro tempo empatou, mas o Fafo chegou à vitória logo depois. O Varzim está agora no sexto lugar com 61 pontos. No próximo domingo, os Palvares terminam o campeonato em casa frente ao Vizela. Já sabe toda a informação, a atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interactiva na posição 182515. Na internet ou na MEO estamos sempre consigo, em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. M opponent Litoral TV. M capable do mundo. M Legenda Adriana Zanotto